o salve família firmeza mais um videozão motovlog brasil vida real em começando mais um videozão pesado para vocês de motovlog brasil vida real então assenta aí né carimbo o dedo no like mano se for novo no canal e se inscreva fortalece nós aí pode pegar pipoca aí né com o videozão aqui mano assiste o vídeo completo né que vai ajudar demais eu sei comprar uma pop 110 né quem aí lembra mano que eu caí na bris com essa moto e só o cano né aqui é uma pop 110 na minha mãe filha essa porta que derra toda destruída estava com o farol quebrado mas não tinha seta bateria tava ruim né aí eu falei mãe será não tava na vida nossa moto não não só bota gasolina na moto mano e óleo só isso né e anda não importa mais nada então pegar a propriedade desse presente para ela fiz uma reforma né e também fiz algumas coisas nela coloquei o tesouro f do centro né coloquei esse capizinho instalador e vamos ver se ela vai gostar não importa muito não né atenção a eu coloquei um rabinho na pop não tá quebrada de uns grausão com ela já comi a rabeta da pop da pop da minha mãe popinha chave né então cara popinha que tem uma revisãozinha chave trocou filtro fez várias coisas eu que vela coloquei dois pneus novo então a pop ficou top né eu vou lá devolver a moto para ela aí já tá de noite já vamos lá devolver a moto para ela né o peito coloquei um ledzinho também um ledzinho bem básico top moleque agora funcionando tudo nela né certo funcionando tá tudo funcionando né os capizão bem diferente a pop ser louco mano é bem baixinha é uma novinha é uma corte de gira em a popinha tá cantando limpa foi meu vídeo zão hoje é nossa nova moto só o cano né a nova para quem não sabe acompanhar o vídeo anterior aí no motor no brasil comprei uma moto nova não comprei uma trace race mano chave em 700 cilindrada né a moto é chave demais e moleque hoje nada será só o cano né e vamos dar aquele revisão chave na quebrada em rola o capo da foto moleque o copinho aqui tá andando moleque a copinha que anda em chame moleque e buzinando no corredor não acender o farol aqui velho dando com o farol apagado né valeu parte da federal tem que passar suave aqui né a polícia tá parando tá só a viatura ali tá suave hoje né ali na frente vou botar um grau com a copinha né hoje não acerta um grau e corte na br velho você é louca popinha tá andando em família é acostumado de pilotar moto grande que não pega uma moto pequena bem estranho né vou botar um grau aqui ó tá suave atrás né chama moleque e ao grauzão família neutro e grau e corte na pop 110 na minha mãe moleque chama hein e você é louco só grauzão chave moleque a popinha chora em popinha chora moleque e também tá aqui no posto né e dá certo ela entra aqui ó ó a quebrada aqui ó ela mora nessa quebrada aqui ó vamos falar aqui né devolver a pop para ela ver e botar um zerinho aqui para o chão velho e pegar na quebrada que já não grau né quebrada que representa e não vou pegar mas ele viu né que esse meio aqui com na casa dela e vamos lá pegar a cb1 voltar para casa daquele modelo atenção a popinha e ficou top nem vou devolver a moto para ela aqui e já já volto para vocês tá seu louco família só para falar da cb1000 em saber meu pinteira de branco ficou chave demais atenção só o cano sem retrovisor eu deixei ela assim já um tempo sem retrovisor atenção se é doido tá berrando demais na cb1000 em ea placa foi na atenção na placa a plaquinha mil grau ao xenon velho cara cb1 branco achei que ficou top demais e comenta aí você gostou da nova coisa de mim né cb1 branco eu achei que ficou top nunca tive uma moto branca né então você visou na branca e a plaquinha mil grau né quero ver a polícia nota a placa aí moleque bom também eu tô seguindo vou pegar minha bebê mil aqui né compartilha para casa né que amanhã nós deixar nossa moto só o cano cara amanhã é dia né não deixar nossa moto só o cano para trás se né 70 cilindrada só o cano sair da quebrada aqui né cortando giro cabelo então não é rana saída da quebrada sair por aqui ó é doido cb1 moleque chavosa em enrola o cabo fomei rola o cabo da cb1000 em só o cano né vamos dar certo aqui não vai descer por aqui ó e descer pela quebrada aqui ó e realmente o por aqui é bem perto da minha casa vou lá pela berra tem que passar pelo posto da federal né não quero passar pelo posto da polícia sinal é a moto tá certinha né não tô vendo nada mas vocês podem ver tá só o cano né e a plaquinha tá mil grau mano por isso é para ali vai passar nós né o cortão de giro monstro bebezão só o cano mano canta demais na quebrada em cb1000 só o cano velho chama moleque nossa piscadinha chave no farol você é doido que cb1000 top em família cb1000 branco cara ficou top em eu gostei da cor da cb1000 branco onda né como é que você gostou da moto nem deixou a visão mano foi o seguinte vou colar em casa né quem for amanhã ea volta pra vocês com a trace nossa nova moto né atrás e 700 mano família só um outro dia né dia amanheceu aqui mano só um outro dia né e hoje não deixando atrás aqui 700 é só o cano cara rapaz tô apaixonado demais com essa moto hein galera comenta aí um retrovisor me colocar nela né coloca um momento retrovisor diferente para colocar nela que eu comprei ela vai até sem retrovisor né nem cobrir o retrovisor é cê é doido atenção a moto é chave moleque a moto é top atenção não deixei ela só o cano hoje né quero ver se eu coloco um a plaquinha a mil graus né colocar a plaquinha mil graus agora ser bem vindo né vou ver se eu consigo colocar mas não sei se eu consigo colocar não né tá top foi o seguinte vou pegar essa moto aqui vou sair de casa né vamos lá para a oficina parceiro marco né deixei ela só o cano colocar aqueles capizão top né quero ver se a moto berrando bora bater para berrar né moleque e vamos sair aqui de casa né vamos pegar aqui fazer aquele motovlogzão chave tá com um farozão original atenção cê é doido velho ao corte de giro dentro em casa ó o cortão de giro dentro em casa ela é praticamente mano quase o mesmo motor da mt-07 né é top hein cê é doido aquele ruizão você passa na lombada que nem sente mano a moto é bem alta né top hein moleque como foguetão na nada né nunca desistiu seu sonho irmão você tem um sonho aí corra atrás você consegue assim que eu vou conseguir comprar um foguetão né no jogo nós consegue comprar nossa moto na vida real né vamos tentar botar um grau aqui com eu botar um grau na segunda toma chama moleque você é doido tem que que você não tem na grau com ela vai vamos chegar em parceiro marca né vamos deixar o foguetão novo só o cano é o foguetão só o cano né top demais é doido toma aqui com foguetão novo né hehehe tá bom tô muito alegre tô igual pinto no lixo velho alegre demais com essa moto em cê é doido a moto que eu nunca tive no canal aí né top demais você está gostando demais do motovlog brasil vida real mano tamo junto aí vai falando que inspira por mim para criar canal no youtube mano tamo junto satisfação se você tem um sonho tem um canal no youtube mano cria aí mano poste vídeo né poste motovlog brasil né se inspire em mim aí ou então em outros youtube aí tamo junto mano desista não é desista não mano corra atrás você consegue assim como eu tô conseguindo ganhar inscrito né você também consegue só não desistir basta você acreditar em você mesmo vamos lá né colocar a moto aqui na sala de cirurgia né e vamos colocar aquele caninho só o cano né aquele caninho só o cano agora me tem né aquele caninho só o cano que eu não vou colocar aquele capizão né canela seca né vamos colocar um escape um homem grande né colocar um 3 polegadas até mais né família o escapamento que eu coloquei nessa moto rapaz mano tô impressionado com escape velho cê é louco canela seca mano chave demais vai ficar berrando em apresento para vocês o novo escapamento na nossa trace 700 família da atenção ao canela seca família você é doido mano a boca de escapamento velho 2 polegadas e meia família 2 polegadas e meia escapamento né chave demais em c2 será que tá perrando velho você está louco para ver o ronco né cromadão naquele modelo atenção esse escape vai fazer história aqui no canal nessa moto não vai fazer história aqui no canal daquele modelo vamos fazer aquele motovlog raiz na quebrada né daquele modelo em família top demais hein eu percebi também que dá para vocês colocar dá para mim colocar o solo de mídia né então deixa no comentário isso eu coloco o ferro mano e proteção né colocar um balão chave aquele modelo né é louco família tá berrando hein tá berrando demais para melhor o top em canela seca cantando limpo na quebrada né como ele vamos dar um rolê lá na favela o rato molhado né vamos dar um corte de giro monstro na favela o rato molhado né vamos causar na favela o rato molhado daquele religião monstro hein partir favela o rato molhado em na lombado é só grau né daí nada filzão daí nada pegar por aqui ó e andando na quebrada de moto zero quilômetro em que a moto zero quilômetro na concessionária que vai ter assistido o vídeo aparecendo você assistir em top demais a moto está com 10 quilômetros rodado né ou uma moto limpinha né primeira vez na cidade de barro com ela primeira vez com a moto zero quilômetro na estrada de barro na favela do rato molhado em vamos lá né favela o rato molhado chegar cortando um giro né quem tá no toque é nós em uma novinha aí ó você é doido chama que chama moleque chama hein aqui é o miolo da favela o rato molhado né vamos chegar lá no centrozão toma corte de giro família aqui é favela o rato molhado que já é favela o rato molhado em aqui é zero quilômetro rapaz respeita nós em corta um giro monstro chama moleque chama que chama hein corte de giro que vocês querem corta um giro que vocês gostam né olha o tanque dessa moto aumentar por aqui ó olha o bequinho ó aqui o bagulho é sinistro em aqui o bagulho é sinistro mano pegar por essa quebrada aqui ó atenção aqui é a favela o rato molhado oficial essa aqui mano aqui é a favela o rato molhado oficial aqui é a favela o rato molhado oficial em aquilo por o homem aqui mano de noite o bagulho está monstro hein chama moleque ó chama ó primeira marcha ó só loucura de meu deus hein só cortando e giro monstro hein você é doido moleque que eu vou usar um chave na quebrada não para aqui mas que naquela foto chave ó e para o foguetão aqui ó atenção top demais em cachorro essa moto tá chave em canela seca né cantando limpo na quebrada só o cano né cromadão o canal bem longo né bem aqui ela para cima chave demais galera foi o seguinte vou fazer a visão por aqui se você gostou né carimbo dedo no like aí se for novo no canal mano se inscreva aí né e ativa o sininho pra gente tá perdendo os próximos vídeos que você tá no canal mais diferenciado do youtube aqui é só um vídeo pesado pra você né todo dia tem vídeo pra vocês vídeo meio dia e vídeo sete horas da noite né sexta-feira saiu dois vídeos né hoje vai sair dois vídeos e domingo tô vendo se eu vou postar dois vídeos tá fomei então se inscreva no canal aí né que é só vídeo top só conteúdo top pra você né chama moleque favela venceu em 0 quilômetros que fala né 10 quilômetros rodado em já estão destruindo corrigido na favela próximo vídeo né vai ser fazer uma modificação nela né e não esquecer de comentar o que eu devo fazer nela né tirar rabeta voltar as coisas assim né tirar frente vamos deixar a moda de maloqueira né vamos deixar ela top cantando limpo né deixa o like zão falou valeu fui